Espetacular, que trailer absurdo nos preparando para o retorno da série. Primeiro teaser da House of the Dragon temporada 2, repleto de cenas principais, momentos-chave da batalha pelo trono e pela vida, né? Porque já deixou de ser só um conflito pelo poder, pelo trono. Agora é filho por filho e sangue por sangue. Não há guerra tão odiosa para os deuses como uma guerra entre família e não há guerra tão sangrenta como uma guerra entre dragões. Isso é House of the Dragon temporada 2. O teaser começa com as consequências do episódio 10, o final da temporada anterior. Então esse olhar pesado, carregado de dor da Rhaenyra Targaryen, tá direcionado pra Ponta Tempestade, onde o Lucerys morreu. Rhaenyra tá de frente pro mar, onde o filho dela perdeu a vida. Aquele local lá no fundo é o castelo de Ponta Tempestade. Por isso é muito provável que isso aí seja uma cena do primeiro episódio. Essa cena é o exemplo perfeito de mostre, não fale. Ou seja, só pelo olhar pela feição da Rhaenyra, nós entendemos que ela tá devastada em ruínas em luto pela perda do filho e não precisa de nenhum diálogo pra nos contar isso. É só olhar a feição de dor e entender que a vingança pela morte do Lucerys começa já no primeiro episódio. Esse olhar da Rhaenyra é tão real que automaticamente eu fico imaginando o que a Rhaenyra tá pensando. Parece que ela tá olhando o castelo desejando que o Lucerys retorne, esperando por ele, mas ele nunca mais vai voltar. Aliás, é até possível que ela encontre os restos mortais do Luke no mar, e assim a cena fecharia com muito mais peso. Outra alternativa são pescadores encontrarem pedaços do Luke e do Eryx, porque olha essa cena aqui. Tá bem distante, pode ser qualquer coisa, mas tá muita cara de pescadores encontrando resquícios do Luke ou do Eryx. Aqui teve uma mudança sutil, mas que fez muita diferença. Esse visual novo do Aegon é muito melhor do que o do ano anterior. Eu sei que parece pouca coisa, mas a posição da coroa já tá bem melhor. Ela reta, né? O cabelo do Aegon tá melhor. E o trejeito, a forma de andar, olhar, tudo isso tá diferente e eu sinto que o Aegon absorveu de vez essa ideia de ser rei e de ter poder que no começo ele nem queria ter. Ele passou a primeira temporada toda sozinho, isso na cabeça do Aegon, né? Porque é assim que ele se sente. Sendo ignorado por pai e mãe, o desejo dele foi fugir, inclusive, e agora ele é rei dos Sete Reinos. Mas, certa vez, o Tyrion falou em Game of Thrones que é difícil colocar uma coleira em um cachorro depois de ter colocado uma coroa em sua cabeça. Vai ser difícil controlar o Aegon depois de terem colocado ele no poder. Ele parece até mais abusado, sabe? Menos retraído, como se ele fosse sair fazendo o que ele quer. E por sinal, já temos um exemplo disso. O Aegon vai nomear um novo mão do rei. Tá vendo essa cena do Kristen Coe decapitando o Lorde? Então, essa corrente no pescoço do Kristen é uma corrente de mão do rei. Kristen Coe vai substituir Otto Hightower a mando do próprio rei Aegon. O Lorde executado na cena, eu imagino que seja o Lorde de Valdocasso. Valdocasso é o local que o Kristen vai dominar durante a batalha gigantesca que aparece no teaser. Detalhe também pro desenho do Sunfire na roupa do rei. Agora, isso aqui é o momento mais cruel dessa temporada, com certeza. Sangue e queijo. Obviamente, essa é a Helena Targaryen. E esse cara ameaçando ela é o queijo. Ele é um dos homens que vai invadir a Red Keep, render a Helena e se vingar pela morte do Lucerys. Não quero dar spoiler, então não vou falar muita coisa. Sei que uma pequena parcela do pessoal não tem ideia, mas essa inocente Helena vai viver um inferno. Por isso, ela tá sendo mantida sob a mira de uma faca da dupla Sangue e Queijo. São dois personagens. Um se chama Sangue e o outro se chama Queijo. O que eu posso falar é que é o evento mais impactante do episódio e as consequências vem a seguir no teaser. Essa passeata, esse cortejo, é o funeral do Targaryen que paga com a vida na vingança que vai ocorrer na cena da Helena com o queijo. Não sei se você notou, mas lá no fundo, lá no final, tem uma carruagem com flores e duas pessoas sentadas nessa carruagem. É a Alicent e a filha dela, Helena. A cena toda é um cortejo fúnebre pela capital, exibindo o Targaryen que foi morto e lógico que vão culpar publicamente a Rhaenyra pela morte desse Targaryen. E tá aqui uma das cenas mais bonitas. Simples, porém lindíssima. É uma cena dual na verdade, porque ela é linda e muito triste ao mesmo tempo. É a Helena no cortejo, por isso que ela tá com esse véu preto no rosto. Todas essas cenas aqui estão conectadas. O corpo do Targaryen morto tá ali na carruagem que vai passar pela capital e por isso tem até um tambor pra anunciar o cortejo. Infelizmente, a Helena é uma sonhadora presa em um pesadelo. Quem acompanhou e viu cada vazamento, eu postei um monte aqui, a gente acaba sendo induzido a pensar que isso aqui tudo é uma cena só. O cortejo e depois o ataque da Alicent Hightower. Só que pelo visto não é. O ataque pra cima da Alicent não vai acontecer na cena da passeada. Então isso aqui e isso aqui são momentos diferentes. O que eu penso que é baseado em tudo que eu vi de vazamento. Bem depois desse cortejo fúnebre, vai acontecer uma revolta na capital por falta de comida. E nessa revolta que a Alicent vai ser atacada perto do septo. Por isso que tá todo mundo aqui correndo nos arredores do septo, incluindo ela. A prova de que são momentos diferentes é que no cortejo, ou seja, nessas cenas aí, a Alicent tá com esse vestido e no ataque ela tá com outra roupa. Então é um momento totalmente diferente. É outro episódio. O momento que gerou muita dúvida em todo mundo. Quem é aquele dragão e quem tá ali com ele? Minha opinião baseada na filmagem. Do lado esquerdo claramente é a Rhaenyra e quem tá ali com ela é um personagem novo. Por tudo que eu vi de vazamento, isso aqui é certo. O dragão é o C-Smoke, aquele do Laenor que forjou a morte, só que quem tá ali não é o Laenor. É o Adam Velaryon. Rhaenyra vai encontrar com o Adam, que é um possível aliado. Esse aqui parece o Adam, inclusive, vendo o C-Smoke voando. Só não dá pra confirmar por conta do ângulo, mas creio sim que é o Adam. De qualquer forma, aqui é ele e ele é um bastardo com sangue Velaryon que vai conseguir domar o C-Smoke. Em teoria, o C-Smoke não tem montador, né? A gente sabe que o Laenor tá vivo, mas quase ninguém sabe o que aconteceu de verdade. Pra todos os efeitos, o Laenor morreu e o C-Smoke tá disponível. Laenor fugiu e largou o bicho, então é óbvio que alguém vai ter que ficar com o C-Smoke. Esse alguém é o Adam. Isso aí com certeza é uma cena dos episódios finais. O Adam é supostamente filho do Corlys. Filho bastardo. E temos ele de volta, Daemon Targaryen. Esse é o visual que mais combina com Daemon, armadura e cabelo longo. Isso aí parece o interior de Dragonstone. E aqui ele tá num bosque que só pode ser de Harrenhal. Então ele tá matando um personagem no castelo de Harrenhal. Só pode ser isso, né? Porque o Daemon tá com uma expressão de muita euforia e raiva. Deve ter alguém ali com ele com certeza. Já isso aqui é o Fosso dos Dragões, só que visto por fora da capital. E a grande novidade do trailer. O norte. O Interfell. A casa Stark voltou. Temos aqui a Guarda da Noite. E isso deve ser a cena que vai conectar com o Interfell pra apresentar o Kragorn. O Kragorn é o Lorde e chefe da casa Stark. É mais um personagem novo e de fato importante. Ele não vai ser um Stark que fica de canto na história. Infelizmente ele não apareceu no teaser, né? Mas esse é o ator que tá no papel do Kragorn Stark. Minha cena favorita do teaser. Aemon de caminhando até o objeto que ele tanto queria. O Trono de Ferro. Com uma atmosfera única. Essa atmosfera da cena me fez sentir que o ambiente tava se moldando ao Weymond. A iluminação fica num azulado sombrio que nos remete aos trovões e relâmpagos da noite da tempestade em que o Weymond matou o Lucerys. Parece que os elementos daquela noite foram transportados pra sala do trono e a morte do Lucerys é um divisor de águas na vida do Weymond. Ele vai mudar muito depois daquilo. Então é como se o ambiente tivesse se moldando ao Weymond conforme ele caminha. É uma cena rápida, mas cheia de significado pro futuro da história, além de ser muito linda. A conexão, Weymond e Trono de Ferro tá só no início. Conselho de guerra na mesa pintada em Dragonstone. Daemon, Rhaenyra, Rhaenys e Warwick. O Warwick que vai ter que defender a Rhaenyra no castelo enfrentando o próprio irmão. Depois que acontece aquele ataque à Helena, o ataque do sangue e do queijo, que são dois personagens enviados pelo Daemon, vai ter uma resposta do lado verde, do lado do Weymond. Essa resposta é enviar o Warwick até o castelo disfarçado na tentativa de ferir a Rhaenyra. Portanto, veremos o confronto entre Eric e o Warwick, os irmãos gêmeos que se tornaram inimigos pela posição que cada um ocupa. O Eric defende a Rhaenyra Targaryen e o Warwick defende o Weymond. Por isso eles são inimigos. Os irmãos vão lutar até o fim, que possivelmente é essa cena aí. Esse é um momento que passou bem rápido e eu imagino que, se não for um trecho da batalha, devem ser os Dragon Seeds tentando domar dragão e morrendo. Os Dragon Seeds são bastardos que tem sangue valiriano e que, por conta disso, vão tentar domar um dragão e participar da guerra. Só que muitos vão morrer porque, obviamente, é um risco enorme, né? É muito arriscado você tentar domar um bicho que você não conhece. E no caso, bicho aqui são dragões, né? Então nem se fala. Esse ataque pode ser uma tentativa falha ao montar um dragão selvagem. Já esse personagem aqui é da casa Bracken. Isso é certeza porque dá pra ver um pedaço do cavalo vermelho na roupa, que é o símbolo da casa. Então, provavelmente, isso aí deve ser nas terras fluviais e é mais um personagem novo. O nome ninguém sabe ainda. Agora estamos chegando nos momentos principais e aqui o teaser pode estar nos enganando porque ele faz parecer que a Rhaenyra está participando das cenas da batalha. Essa é uma das mais difíceis de ter certeza do que está vendo porque é muito rápido e só tem a Rhaenyra na tela. Olha, ao mesmo tempo que eu penso que isso não é batalha, porque ela está meio que chorando, né? Parece que ela vai fazer algo por impulso, não sei. Me dá a sensação de que ela está indo ver alguém ou alguma coisa triste. Não aparenta ser batalha. Só que ao mesmo tempo eu também penso que talvez ela participe de alguma batalha sim por causa desse pôster aqui. No pôster ela está usando a mesma roupa da cena e no pôster ela está chorando com o cabelo todo ferrado como se tivesse saído de uma luta. Eu sei que pôster é conceitual e nem sempre tem conexão com a cena, mas ainda assim é o mesmo figurino da cena do teaser. Então fica um pequeno mistério aqui, né? Rhaenyra vai participar da batalha principal porque se for isso, é uma mudança gigantesca na história. Originalmente ela não participa da batalha que tem aí no teaser. Juro, eu queria muito saber onde ela está, mas é impossível ter certeza. A Alicent Hightower tem uma cena muito parecida com o momento inicial da Rhaenyra no teaser. Aparenta ser uma cena pós-perda. A Alicent está cansada, sem ânimo, parece até que morreu alguém. Ela está num lago, né? Então pode ser qualquer lugar. Não tem como saber onde é, mas visivelmente se é fora de Porto Real ou a capital. Porém, mais importante do que o local é o que a Alicent fala no teaser. Ela diz que uma guerra vai acontecer, muitos vão morrer e o vencedor eventualmente ficará com o trono. Essa conversa ela está tendo com o Larys, dá pra perceber porque nesse momento aparece a bengala. Então o Larys vai continuar cercando a Alicent por um bom tempo. E essa guerra, essa batalha gigantesca que o teaser revelou algumas cenas, é a Batalha de Ruxres. Pouso de Gralhas. Kristen Kohl e Aemond Targaryen vão comandar o exército Hightower, o exército do rei, pra enfrentar os aliados da Rhaenyra em campo aberto. Se preparem, porque vai ser a primeira batalha em grande escala da série. E aí vem ela. O monstro, o terror, a Veigar. Isso é uma cena com poder, isso é Game of Thrones, é guerra, é House of the Dragon. Olha o tamanho dessa criatura, imagina o estrago, o dano que a Veigar não vai causar nessa luta. E detalhe, eu sei que muitos de vocês já sabem o que ocorre na luta, mas quem não sabe, é uma batalha que envolve dragões. Mas, mais de um. Então não é só a Veigar. A Bela Targaryen tá voando na Mundenser, gritando aqui, e pode ser que ela esteja vendo o resultado final dessa batalha, que é devastador. Vai morrer muito o personagem. Faria sentido se ela estivesse vendo o resultado final. O dragão que a Bela monta ainda não apareceu, por isso que não tem nada dele aqui pra poder mostrar. Dela no caso, né, a Mundenser, FM. Se não mudarem tudo, são três dragões nessa batalha. É o que eu falei, se prepare, porque a segunda temporada, sem dúvida nenhuma, vai ser melhor do que a primeira em absolutamente tudo. O figurino, por exemplo, já tá muito melhor do que o da temporada 1. Lá já era bonito demais, eu elogiei muito. Só que dessa vez, olha isso. Essas roupas da Aranyra tão outro nível. Ao mesmo tempo que é uma roupa de guerra, de época, parece luxuoso. Esse teaser, ele me causou a impressão que a série tá ficando mais bonita como um todo. Figurino e fotografia. Sensacional. Eu amei o trailer. E aí, o que você achou? Me conta aqui nos comentários se você gostou do teaser, se gostou da análise. Eu sempre leio cada comentário e de verdade eu quero saber a sua opinião sobre as cenas. Eu tô muito feliz, eu fico muito feliz de ver que o universo de Game of Thrones tá no caminho de ter séries cada vez mais acima da média, porque House of the Dragon tá no caminho pra se tornar algo épico. É o que a gente vai ver quando a temporada 2 lançar. Muito obrigado por ficar até o final e que venha a casa do dragão. Até mais.